Momento Velocidade, oferecimento, feirão e carros. Escolheu? Clicou? Chegou! E Mitsubishi Motors, drive your ambition! Olá, seja bem-vindo ao Momento Velocidade aqui na TV Gazeta. Hoje a gente está no autódromo Capo Ava, no interior de São Paulo, e vamos testar três carros elétricos da Audi. Inclusive, essa máquina aqui, Audi RS e-tron GT, o Audi mais potente de toda a história. Então, como vocês podem ver, esse é um carro elétrico, mas ele tem um som que, por ser um carro GT e RS, ou seja, um carro muito esportivo, o pessoal gosta mesmo de realmente ter um prazer ao dirigir, e aí você poder estar numa pista. O que é legal aqui, nessa volta, eu vou fazer devagar, mas a gente tem um vídeo que eu fiz acelerando forte, e aí aqui nessa reta final, aqui, é uma reta curta, mas a gente passou dos 200 km por hora. E olha que esse é um traçado, uma curva em subida, né? Uma curva bem fechada, curva zero também, e é muito legal que o carro é muito na mão. Vocês vão ver, a gente mesmo pegando a zebra aqui, tem uma frente muito absurda, né? Você consegue trazer o carro e ele, olha, você está com ele sempre na mão. E até o volante, né? Os detalhes lembram muito um carro de corrida, né? Eu já tive a oportunidade de guiar vários carros de turismo, carros GT e até mesmo não elétricos, né? Esse é o primeiro... Eu já fiz o teste do Porsche Taycan, também o teste com esse carro aqui. E eu diria que ele não é o Taycan da Audi, é diferente, é uma outra proposta, mas igualmente interessante e muito esportivo. Gente, eu estou falando com vocês de um carro que é simplesmente o Audi mais potente da história, o Audi de série, né? Ou seja, que você pode, como consumidor, pode comprar o mais potente da história. O sucesso do Audi RSI e Tron GT foi imediato. Mesmo custando 950 mil reais, todas as unidades já foram vendidas. Esse é um fenômeno que vem se repetindo desde o início da pandemia, com o mercado brasileiro se destacando na venda de esportivos. Vendemos mais veículos RRS neste ano do que em qualquer outro ano acumulado da história da Audi no Brasil, desde 1994, quando o Senna trouxe a marca para o país. Os carros elétricos da Audi, com pegada esportiva, têm torque impressionante e chegam a fazer de 0 a 100 em apenas 3 segundos. É muito interessante, o Launch Control, tem até uma brincadeira, a gente fala que é Launch Control porque simula o lançamento de um foguete. Esses carros, na verdade, são naves. 3, 2, 1, fora! Olha aí, ó. 100 por hora. Ficou demais essa reportagem, né? Bom, e já que o assunto é carro, eu vim aqui contar para vocês uma novidade incrível. O primeiro Feirão e Carros do ano já está chegando, a partir dessa terça-feira, dia 1º de junho. Essa é a grande chance de encontrar o seu carro dos sonhos com condições especiais e parcelas que cabem no seu bolso. São milhares de ofertas em todo o Brasil para você aproveitar e escolher a que mais combina com você. Ah, e tudo isso na segurança e no conforto da sua casa. Você conta com uma jornada totalmente digital para fazer a simulação e análise de crédito, com muita segurança e praticidade. Demais, né? Além disso, o Feirão e Carros torna mais acessível a transformação digital aos pontos de venda, que, além de ganharem vantagens competitivas, tem o estoque divulgado em um site exclusivo durante o Feirão. E não para por aí. A primeira edição do Feirão e Carros ainda contará com a participação do Cacabueno, pentacampeão da Stock Car, tricampeão da Copa Fiat e que traz todo esse simbolismo do automobilismo brasileiro e um grande parceiro aqui do Momento Velocidade. Gostou? Então aproveita para fazer uma negociação 100% online e ainda receba o carro diretamente na sua garagem com as ofertas que têm o selo do Entrega Fácil. Legal demais essa dica, né, pessoal? Então já sabe. Feirão e Carros. Escolheu? Clicou? Chegou! Bandeirada para o nosso Momento Velocidade. Mas eu vou estar agora ao vivo no meu Instagram para falar dessas três máquinas e também das corridas desse fim de semana. Até a próxima! Momento Velocidade Oferecimento Feirão e Carros Escolheu? Clicou? Chegou! E Mitsubishi Motors Drive Your Ambition E aí E aí E aí E aí